Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tendo aben Cendo Tendo cendo cendo 0 , 0 , 0 Sendo cendo Tendo cendo..... Tendo cendo 5 novosas Ranga noессia Tendo aben Cendo Eta gita gita aben Aukum Aukum Tendo Ako ai cendo queim Muita Música Eu, 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 eu! Vora, 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 vora! Eu! E melewam, aku kelingan Vobokai Vobokai Vienn, pak, goherni Ocaddi Sosong Ocaddi Pongong E melewam, aku kelingan Vobokai Vobokai Vienn, pak, goherni E se sai R, G, R, F, G, R Mano, o leque, no te E, 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL